Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Mega Game, o quadro que te deixa por dentro de todas as novidades no mundo dos games. Você curte ficção científica? Sim! Então vai amar Borderlands 2, um jogo de tiro em primeira pessoa. Olha só! O jogo evoluiu bastante da sua primeira edição. Vocês podem desbravar o mundo de Pandora e ter respostas sobre os acontecimentos das missões. A inteligência artificial dos inimigos e a física dos veículos foi aprimorada. Mesmo com os personagens da primeira edição, a trama se foca em outros heróis. Aventura! Agora, se você sempre foi amante dos passarinhos mais famosos dos games, esse jogo é pra você. A trilogia do Angry Birds. Olha só! Agora para a 3DS, PS3 e Xbox 360, a trilogia de Angry Birds é composta por Angry Birds, Angry Birds Seasons e Angry Birds Hill. Novas cenas de animação, extras e outros conteúdos compõem essa trilogia. Adoro esses passarinhos! E pra você que também curte, acessa lá, megamídia.net. Saiba de todas as novidades. Também aproveite pra visitar as lojas da Mega Mídia Informática, no Bourbon Country, Ipiranga, Shopping Total ou Barra Shopping Sul. Até a próxima terça-feira, um beijo pra quem quiser e tchau! Este quadro tem o apoio de Mega Mídia Informática.